E o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, rejeitou nesta terça-feira um pedido de suspensão das atividades da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News, feito por parlamentares governistas. A solicitação partiu de deputados federais da base governista sob o argumento de que houve desvirtuamento do objeto da CPMI e que a condução da comissão ocorre de forma arbitrária e parcial. Eles alegaram que o senador Ângelo Coronel e a deputada Lídice da Mata, presidente e relatora da CPMI, estão usando as investigações para prejudicar parlamentares governistas e o presidente Jair Bolsonaro. Aras, porém, disse não haver nexo de causalidade entre as ideias expressadas por Coronel e Lídice e o exercício da atividade parlamentar, afirmou o PGR. Nesse caso, há de ser resguardada a independência dos parlamentares para exercer os mandatos com autonomia. E, para a gente falar sobre isso, está conosco aqui uma das signatárias desse pedido que foi apresentado e rejeitado agora pela Procuradoria-Geral da República, que é a deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal. Ela conversa com a gente, então, a partir de agora, aqui em Os Pingos nos Is. Deputada, obrigado pela entrevista, boa noite, seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite, boa noite. Sempre um prazer estar com vocês, Augusto, Zé Maria, Fiuza. Vamos lá, então, deputada. Queria saber da senhora como recebeu essa notícia, então, da decisão do Procurador-Geral da República. Pretende ainda algum novo recurso? Olha, isso foi a decisão, parecer, do Procurador da República, né? Mas nós temos um mandato de segurança, cujo relator é o ministro Gilmar Mendes. Então, nós vamos esperar que o ministro despache para a gente saber qual vai ser a decisão dele. Nós entramos com dois pedidos, dois requerimentos, um no âmbito do próprio Congresso, dirigido ao presidente do Congresso, presidente do Senado, e um judicial. Porque o que nós queremos é que se reconheça que o senador que preside a CPMI e as relatoras completamente parciais. Nós vimos aí, publicamos, cenas do senador Ângelo Coronel participando de uma live, junto com o agora preso, né? Luciana Ayam, que foi a pessoa que idealizou essa história de gabinete do ódio, fez o relatório para a Joyce, para o Frota, todo o relatório que fundamentou essa CPMI. Ele está sendo, inclusive, acusado de fazer fake news, o Luciana Ayam, né? Então, é absolutamente comprometida essa CPMI. Ela foi desvirtuada a ponto da pessoa que a idealizou, que começou a colher as assinaturas, o deputado Alexandre Leite, ter saído, se retirado, em sinal de protesto, porque ele disse, não, não foi para isso que eu pedi a criação dessa CPMI, era para investigar crimes na web, como na Deep Web, casos de pedofilia, e virou uma coisa para pegar o presidente Bolsonaro e seus aliados. Agora, eu juridicamente discordo do procurador-geral Augusto Aras, entendo o posicionamento dele, mas discordo por quê? Numa CPMI, o presidente, ele tem que agir como um juiz, ele tem as prerrogativas de um magistrado. E todos os políticos ali também, senadores, deputados, têm prerrogativas de julgadores. Então, eles têm que ter também o ônus do julgador. Não dá para ter só o bônus e a prerrogativa, tem que ter o ônus. E é claro que se uma pessoa é suspeita, se ela é parcial, não tem como ela ser um juiz. E ali, no caso, o senador Ângelo Coronel age como o presidente dos julgadores, que são os parlamentares. Então, realmente, sim, pois não. Vamos à pergunta do Augusto Nunes. Deputada, boa noite, é um prazer falar com você. E eu queria dizer o seguinte, a minha angústia é não conseguir saber o que é fake news. Eu queria saber se o Augusto Ara já explicou o que é isso, se o senador Coronel já explicou o que é isso, e a Lídice da Mata sabe o que é. A Lídice da Mata, inclusive, ela declarou que não sabe o que é. Ela disse o seguinte, que essas pessoas têm que ser punidas por fake news. Mas eu não sei o que é fake news. Mas isso tem que ser crime. Então, assim, nós estamos diante, realmente, de uma situação absurda, né? É o teatro do absurdo. É só para completar, porque ela acha, por exemplo, que o regime socialista é o melhor que há. Então, isso aí é uma mentira, é uma fake news. Eu queria saber se isso aí entraria, né? Na verdade, né? O glossário de fake news. Fake news, pelo nome, se você for pegar o nome e destrinchar, fake quer dizer falso, news quer dizer notícia. Só que nós não fazemos notícia, nós não fazemos notícia, nós damos nossa opinião, nós tecemos críticas. Como parlamentares, nós exercitamos a nossa obrigação, não só o direito, nossa obrigação de falar, de falar, de criticar, de representar a vontade do povo, de representar a opinião do povo. E aí, o que a gente fala é considerado fake news. Então, assim, realmente não dá para levar a sério nem essa CPMI e nem o inquérito que corre aí no Supremo. Mas, infelizmente, a decisão não é nossa. Nós temos, estamos aí sujeitos à batuta de julgadores, seja dentro da CPMI, seja no Supremo Tribunal Federal, que estão usando desse pretexto, eu diria assim, tá, esse pretexto, para calar as vozes dos conservadores. Essa é que é a verdade. Quem faz a pergunta agora é José Maria Trindade. Diga, Zé. Salve, deputada. Olha, eu devo dizer que eu compartilho aí desta angústia do meu amigo Augusto Nunes aí em não conseguir definir o que é uma fake news, de tamanho, vamos dizer, a tamanha projeção que se tomou esta palavra. Eu diria que toda notícia tem que ter nome, né? Tem que regulamentar isso aí. Ninguém pode falar alguma coisa ou criticar alguma coisa sem nome, sem a identificação, porque senão não ganha nem o direito à expressão. Mas a minha pergunta, deputada, é a seguinte, nós criticamos aqui no dia a dia, inclusive a senhora, né, poderes aí do judiciário, principalmente do Supremo Tribunal Federal. Levar esse assunto aos ministros do Supremo não é empoderar cada vez mais também o Supremo, não? Um assunto do Congresso? Mas, veja bem, nesse caso, há uma nulidade. Eu sou totalmente contra o ativismo judicial, tá? O ativismo judicial é você fazer com que é um juiz querer legislar, né? É usurpar a competência do legislador. Mas quando existe alguma nulidade num ato administrativo, então essa competência, ela é do judiciário. Então eu sou daquelas que quando perco uma votação, jamais corro pro tapetão. Eu combato o ativismo judicial e principalmente aqui dentro da casa e costumo conversar com os parlamentares e tentar conscientizá-los. E quando a gente faz isso, a gente está dando poder pra outro poder e tirando poder nosso. Nossa, o intuito aqui é resgatar o poder e a autoridade do parlamento, que é a autoridade do povo. Mas aqui no caso, não. Há uma nulidade. Se ele é impedido, né? Se ele é suspeito pra conduzir os trabalhos, o trabalho ele tá todo viciado. E aí cabe sim ao judiciário fazer a sua função. Guilherme Fiusa, sua pergunta. Conosco aqui é a deputada Bia Kicis. Fiusa. Deputada, essa CPI, ela é, todo mundo de boa fé já entendeu, que é um circo de perseguição. Ela atende a desmoralização. Agora, ela é bucha pra uma coisa que pode ser muito grave, que é o projeto de lei das fake news, que é a lei da mordaça, né? Eu queria perguntar à senhora, quer dizer, dentro dessa ação de resistência à hipocrisia que domina a CPI, isso tá engatilhado com uma resistência às propostas legislativas que constam nessa lei da mordaça, que são inaceitáveis numa democracia? É, Fiusa, eu não tenho dúvida de que ainda que essa CPMI se encerre hoje, ela já gerou os seus frutos podres. Esse projeto de lei é um desses frutos podres e o outro é o próprio inquérito que corre no Supremo, 4781. todos eles, né, que surgiram das ilações do tal do Luciano Ayan, da cabeça dele, foi ele que criou todo esse cenário. Bom, então assim, esse projeto, ele é tão absurdo e inoportuno, eu tava ouvindo uma palestra, uma entrevista do desembargador Fábio Preto, né, que é de São, desembargador federal de São Paulo, onde ele tava falando que ele esteve na União Soviética e que lá existiu um jornal chamado Pravida, que quer dizer verdade, e que nos regimes socialistas você tem aquilo que é a verdade oficial. O que esse projeto quer implantar é a verdade oficial. Então, já criaram a comissão da verdade e agora querem criar a comissão da mentira. O Estado, seja por meio de um comitê, seja da forma que for, ou obrigando as plataformas a fazerem isso, quer impor uma verdade oficial. E todas aquelas vozes que são dissonantes da verdade oficial precisarão ser caladas, precisarão ser punidas. É um risco muito grande e só de ouvir o Augusto falar, o Zé Maria falar, eu não sei o que é fake news, eu não sei o que é fake news. Então, isso mostra que a sociedade, em primeiro lugar, não quer esse projeto. Em segundo lugar, esse projeto não está nem maduro, porque esse tema fake news, ele carece de um conceito, ele não é palpável, ninguém sabe o que é isso. Todo mundo, nós estamos aqui combatendo algo que ninguém sabe sequer o que é. Então, isso mostra que esse projeto, ele é totalmente inoportuno e no momento em que estamos aqui discutindo medidas para acudir o povo nessa pandemia, por que essa pressa de votar esse projeto? Para mim, a resposta está nas eleições municipais desse ano. Ok, agradeço muito aqui, então, pela presença. A deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, esteve com a gente em Os Pingos nos Is. Boa noite, obrigado pela entrevista, deputada. Eu que agradeço, um abraço, boa noite a todos.